Ai, ai, que saudade, ai, que dó Viver longe de Maceió Ai, ai, que saudade, ai, que dó Viver longe de Maceió A lagoas tem joias tão raias Que os meus olhos não cansam de olhar Uma delas és tu, Pajussara Praia linda engastada no mar Quando a lua no céu aparece Pajussara se enfeita ainda mais Vem a brisa rezar uma prece Entre as folhas dos seus coquerás Ai, ai, que saudade, ai, que dó Viver longe de Maceió Ai, ai, que saudade, ai, que dó Viver longe de Maceió Das noitadas felizes das ostras Bons amigos que choram até Que saudade da bica da pedra E dos banhos lá no catolé Recordando essas coisas tão boas Sou feliz, não me sinto tão só Toda gente que sai de Alagoas Coração deixa em Maceió 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 Legenda Adriana Zanotto